Oh my god! Tem um Rex aqui. Temos que ficar atentos. A chuva está muito forte. Ali tem um Avaseratops. Ali está o Rex, ó. E, rapá? Está em posição de bot. Está em posição de bot, menino. Se levantou agora. Eita! E aí, galera? O que a gente faz? Está em posição de bot, velho. Pegou. Não! Ele pegou a nossa comida! Por quê? Ameaçar, né? Vamos ameaçar agora. Ele pegou. Porque a gente ia se alimentar. Não, não, não. Olha ali, ó. Não está nem aí para a gente. Vou expulsar ele. Expulse Rex. Está no nosso território, Rexito. Está no nosso território. Isso aí. Vai para lá. Para que agredir? Isso aí. Você manda. É a gente que manda aqui. Não queremos saber de intrusos. Hã. Está louco esse Rex. Chega aqui. Caça a nossa comida. E vai embora. Olha, tem um piscitaquinho aqui do lado. Vamos comer. Mostramos o que é que manda para ele. Hã. E não volte mais aqui, menino Rex. Se bem que ele pode estar aqui em volta. Outro sempre correndo ali, ó. Opa. Estou escutando alguma coisa aqui do lado. Bom, a gente criou algum ninho. Eu aqui sou pai agora, galerita. Sou paizão. Nosso ninho está por aqui. Deixa eu ver. Ih, rapá. Cadê o ninho? Uma hora depois. Hum, aqui, ó. Achei. Aê. Está bem aqui no meio, ó. Vou botar um pouquinho mais de comida. Vamos lá. Só deixa eu acertar o ângulo. Pronto. Essa aqui que é a nossa, ó. Aí, ó. Eita, nossa. Estou com fome. Preciso comer. Está chovendo demais aí. Olha as trovoadas. Bom, vou ficar deitado aqui. Recuperando um pouquinho. Descansando. Aí depois a gente come ou faz alguma caçada. Vamos ficar de olho, né? Os olhos bem atentos. Aquele t-rex pode voltar. É verdade. Ainda está chovendo muito. O nosso filhotinho está aqui protegido. Os dois, né? Está a mãe ali no meio. No meio do mato. E agora a gente vai dar uma patrulhadinha básica. Só para ver como é que está o território aqui. A gente escutou agora há pouco um teresinossauro para lá. Foi um grito só, bem rápido. Então pode ser que a gente consiga encontrar algum outro predador por aqui. E se tiver, né? A gente pode fazer uma migração de repente. Para sair desse território. Aqui, tem um comigo. E aí, bro? Isso aí. Vamos lá. Está mandando os grunidos aqui. Está me acompanhando. Vamos ver se tem algo para cá. Vamos dar uma corridinha leve. Bora, bora. É, ele está vindo. Vamos entrar no meio do mato aqui. Vamos ver. É, foi daqui que eu escutei o barulho. Mas não tem nada. Tá. Demos uma patrulhadinha aqui básica pelo menos. Foi bem xoxa, mas é só para ver o território mesmo. Só para ver se está tudo tranquilo. Vamos dar uma olhada por aqui. Deixa eu ver nada ainda. Aqui para cima, será que tem algo? Vamos ver. É, nada ainda. E aí, achou alguma coisa? O cara mais engraçado. Tá bom. Acho que é melhor a gente voltar para o nosso território. Capaz de, sei lá, tiver algum predador lá também. Imagina a gente chega e tem um T-Rex. Aquele T-Rex que a gente expulsou. Ele retornou para a vingança. Imagina. Opa. Tem alguma coisa aqui. Vocês ouviram isso? Tem alguma coisa para cá. Aqui, olha. Ali, ali. É velo, é velo. Vai atrás dele. Está ali, olha. Está ali. Está ali o bichinho. Qual peguei? Ele está para cá. Aí, consegui. Consegui derrotar ele. Boa. Nem deu para ver ele direito. Vamos comer. Aí. Perfeito. Vamos lá. Olha o filhotinho aqui. O que é isso, filhotinho? Saiu de lá. Está loucaço, filhote. Foi embora ainda. Bem loucão. Então vou dar o fora daqui, está ligado, meu irmão? Pronto. Agora vamos lá para o Ninho. Ah, o Ninho está aqui. Eu achei que eu tinha corrido muito, mas o Ninho está... Ah, muito bom. Pelo menos a gente protegeu da ameaça do velo, né? Perfeito. E não tem nenhum tiranossauro também. Dá uma coçadinha aqui. Ah, pronto. Perfeito. Muito bom. Estamos migrando agora. O pessoal decidiu sair dessa parte aqui. Até porque tinha aquele T-Rex também, os Velociraptors, né? Eram perigosos para os nossos filhotes. Então dessa vez a gente está aqui migrando, procurando um novo local, uma nova casa. Um dos nossos acabou indo para frente aqui para averiguar o território, né? O nosso batedor. Aquele que vê se tem perigo ou algum predador na frente. O que é um perigo, né? No caso. Vamos seguir aqui então. Vamos acompanhar os filhotinhos para que eles fiquem bem. Eu acho que era melhor, na real, a gente ir pela floresta. Porque aqui a gente está muito exposto. Ó. O nosso santuário, ó. Opa. Eu escutei um Avaceratops por aqui. A gente pode tentar pegar ele, de repente. Ó. Ouviu? Será que a gente tenta pegar? Será que a galera vai querer? Não. Estão indo embora. Vamos sair então. Vamos embora. Vamos seguir, galera. Está de boa. Bora. Deixar o Avinha ali. Até porque não é o nosso território mesmo. Então, está tranquilo. Vamos lá. Bora, família. Olha o nosso batedor correndo, ó. Eles estão indo verificar. Batedores, né? Acabou sendo dois agora. Enquanto a gente está avançando aqui. Eles foram verificar novamente. A gente, né? Está tranquilo aqui. Averiguando o local. O terreno. Para ver se está tudo bem. A gente já andou um pouquinho. Tanto que até... Já parou a chuva. Aqui tem um psitaquinho. Olha só. O psitaquinho. Vai para lá. Ameacei ele se ocorreu. Eita. Coitado. Mas está certo, né? Tem que alimentar os filhotes. Eita, os filhotes estão que nem uns urubus aqui. Mal caiu a comida, eu já estou em cima. Quero comer também. Deixa para mim. Aí, ó. Só um pouquinho eu quero. Não vou roubar muito dos filhotes. E... Aí, ó. Ó, um dos batedores voltou. E o outro? O que houve com ele? Foi devorado? Não sei, né? O que é que isso aqui houve? Deixa nossos filhotes aí comendo. Enquanto isso, eu vou lá na frente também averiguar o local. Ó, tem uma curvinha aqui. Eu não posso cansar muito também, porque... Se tiver alguma batalha, a gente vai ter que ficar pronto. É, aqui não tem nada. Estou tranquilo. Beleza. Vamos retornar. Ó, tem um alva gritando loucaço. Nós não vamos dar bola. Vamos continuar procurando... Um local safe para a gente. Olha só o que a gente achou. Hum... Vamos pegar, vamos pegar. Eita. Eita, ele está tentando morder. Vocês viram? Ah, não. Aí, mordi. Ameaça, ameaça. Vai para lá. Aí, ó. Vamos pegar o meliante. Pegar o meliante. Mordi ele. Ele está tentando morder. Aí, mordi de novo. Boa. Aí, ó. Vai para lá, menino. Que isso. O cara chegou do nada. Ué? Sumiu? Desapareceu? Ou vou tomar uma mordida? Provavelmente... Não sei se foi uma minha... Ou uma dele. Vamos caçar, galera. Galera. Tem rolê ali. Vamos caçar, galera. Vamos caçar que nem a gente caçou o Drill no episódio anterior. Vamos na mãe. Namaciota. Onde será que ele foi? Ué? O cara desapareceu, velho. O cara desapareceu, velho. Que isso? O cara estava aqui, ó. Está pegada dele aqui. Duas horas depois. As pegadas deles desapareceram. Alossauro. Alossauro, Alossauro, Alossauro. Alossauro corre. Nossa, eles estão para lá. Eita. Vamos descansar aqui. Bom. Infelizmente... O outro... Oh! Acho que ele está aqui, ó. Deixa eu só ver uma coisinha. Será que ele está para cá ainda? Não, galera. Ele desapareceu mesmo, ó. Sumiu. Completamente. Eu já vou ter que utilizar aqui... A minha visão noturna. Ih, rapaz, Alossauro estão sinistros. Alossauro. Eita, nossa. Eu acho que daqui a pouquinho a gente vai ter que sair. Não é um local seguro. Com certeza. Vamos deitar. Vamos ficar recuperando um pouquinho, né? Já que a gente ficou cansado por causa da caça. Depois de andar um certo tempo, finalmente chegamos a um objetivo, que é justamente aqui o nosso local seguro, a nossa nova casa. Conseguimos nos afastar dos Alossauros. E também a gente não conseguiu achar aquele que a gente estava tentando caçar, né? Aquele filhote de giga. Mas tudo ocorreu bem. Está todo mundo bem. Temos agora uma aguinha. Alguns estão tomando banho. Nossos filhotes já estão grandes também. Está tudo certo. Aqui tem um deitado, aliás. Ué? Outro sumiu, né? A galera está sumindo aqui, direto. Vou deitar aqui, descansar. Ficar de boa. E bom, galera. A gente vai falando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado dessa continuação da nossa sociedade dos Austro Raptors. Da nossa vida de Austro Raptor. Muito obrigado a todos vocês por terem assistido até aqui. Valeu, então. Até mais e tchau. Não esqueçam de acessar os links e principalmente deixar o seu likezão, tá bom? Valeu aí e fui. Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Obrigado.